E assim a gente encerra o nosso giro, vamos então aqui já mergulhar, já trazer os destaques do segundo turno aqui em Fortaleza, as candidaturas à Prefeitura de Fortaleza que seguem na disputa no segundo turno reiniciaram a corrida eleitoral de forma bem diferente, vamos ver como foi. Se Evandro Leitão do PT tem tido uma agenda bem atribulada, com vários atos nas ruas aqui de Fortaleza, André Fernandes do PL ainda não teve eventos públicos desde a votação do último domingo, dia 6 de outubro. Leitão já fez caminhadas em bairros da capital, esteve presente na Assembleia Legislativa do Ceará, nossa alesse, de onde é inclusive presidente, e em evento com lideranças do PSOL, em que foi anunciado o apoio à candidatura petista aqui na capital do Ceará. Já André Fernandes tem postado vídeos nas redes sociais, principalmente com os novos jingles, que lançou focando no segundo turno das eleições e no seu próprio adversário, claro. O candidato do PT, do PL, perdão, esteve presente em uma entrevista a um veículo de comunicação, mas não apareceu ainda em nenhum ato de campanha nas ruas aqui de Fortaleza, ou mesmo reunido lideranças políticas, como de costume acontece depois de um segundo turno, ainda mais um segundo turno tão disputado. Procurada sobre a agenda do candidato, a assessoria de imprensa da candidatura do PL informou que André não tem eventos externos marcados nem para ontem, quarta-feira, e nem para hoje também não foi divulgada aí nenhuma atividade. Então, esse início de segundo turno marca aí uma diferença bem expressiva, lembrando que o candidato Evandro Leitão, de fato, precisa correr mais, precisa acelerar todo o seu processo aí em busca de votos nesse segundo turno, porque no primeiro ele partiu atrás, né? Como eu disse, ficou ali em torno de 35%, André com um pouco mais de 40%, então há aí uma corrida que se inicia nesse segundo turno, onde um larga na frente do outro. Por isso, talvez que seja essa estratégia de Evandro Leitão de não perder um só minuto, de já ir para as ruas, de já ir em busca de votos, de já ir em busca de aliados, como acontece nesse momento aí que está na sua tela, quando o pessoal declarou apoio a Evandro Leitão nesse segundo turno.